Hoje na Feira Livre é dia do trailer de Zé Linha, de dia que está em lixa Só um bolinho, só um bolinho, bolinho aí É tomar uma marquinha aí, eu quero um bau Um bauzinho que eu tava aí na semana, tô cansado E o dia mau está começando e ele já tá ó Olha aqui ó, faz carapé Não tem esse limão, Zé Ó, é cerveja numa mão Balsa outra, limão, laranja Na Feira aqui, o negócio é bom ó Já tem lá ó, a farmácia tá lá comprando Umburana, bálsamo, quebra pedra, fulmão, arueira, pau ferro, catinga, milonda Já tomou de todas? Já Qual a mais gostosa? A Umburana, a parrinha ó A gente toma uma buchadinha, uma manchinha de digestão E qual é a que menos chumba? Mas nem o outro, mas tudo chumba, tudo tré E aqui tem... Pau ferro Estimulando, é estimulando isso aí E aqui tem ó, brama, cristal, itaipava, guaraná, panta, água, tudo no trailer de Zé Lindo O lixa deixou o rio, veio com a cara, lixa E de hoje é aqui pra mim, ó Onde é a maçã? Onde é a maçã? Onde é os amigos aqui hoje? Onde é a maçã? 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 Tem que tomar uma Tem que tomar uma E que tomar uma Para animar o dia Marueira Tomar uma Marueira Tomar uma Marueira Cervejinha Olha Feira Livre de Paramirim? Vem que tem, tem de tudo. Você não bebeu não, velho? Você tem que aparecer lá no Rio de Madrugada, você não vem lá pra nós lá. De Madrugada? Não, é cinco horas, é uma sete horas, no momento. Tem o que lá? Amanhã tem? Amanhã tem. E você se apaga, viu? Se não ganhar o... Não, amanhã tem se apaga. Vamos lá amanhã, viu, Lícia? Vamos lá, uma feijoadinha lá amanhã, olha lá. Eu sei que vai fazer essa noite. Se eu chegar lá e não tiver essa feijoada... Lícia não botou pente com a feijoada, né? Você feijou lá, Lícia? Você feijou lá, Lícia? Humberto tá indo lá direto, tá? Viu? Vou lá filmar essas feijoadas suas. Se não tiver feijoada, a culpa é de Lícia. É, tem lá, não falta não. Então vem aqui, olha, no treino de Zé Lindo, que a resenha é garantida.